Olá, tudo bem? O meu é Oscar Smith. O filme Passar no Corujão na Rede Globo é o filme A Lagoa Azul. Esse é um filme de 1980. É um romance com drama. Esse filme teve uma continuação de Volta à Lagoa Azul, teve uma continuação. O filme Passar no Corujão é um filme de 1980. Apesar das críticas negativas para o filme, o filme se tornou um sucesso de bilheteria. Ele foi o nono maior sucesso de bilheteria em 1980 na América do Norte. A Lagoa Azul tem romance e drama. Após um nauvágio, duas crianças e um velho cozinheiro de um navio vão para uma ilha deserta no Oceano Pacífico. Pouco tempo depois, o cozinheiro morre, deixando o menino Richard e a menina Emily entregas à própria sorte. A Lagoa Azul, o filme custou R$ 4.500.000,00. O filme Recador de Milheteria, R$ 58.800.000,00. O filme teve uma crítica de 9%, de 8% no site de Rotomatóis. O filme teve aprovação no site de crítica Rotomatóis de 8%. E o filme teve uma continuação, outro filme de 1991, com a Mila Lojovic. O filme teve uma continuação, De Volta à Lagoa Azul, de 1991, com a atriz Mila Lojovic, conhecida por vários filmes, o Resident Evil. O filme A Lagoa Azul foi um passeio no Corujão, na Rede Globo. Se você gostou da notícia, se inscreva no canal. Tempo é fã? Foi um sucesso na época. Tchau. O filme A Lagoa Azul foi um sucesso. Tchau.